Tudo é energia em movimento. De acordo com as teorias da física moderna e muitas filosofias espirituais e holísticas, tudo é energia em vibração. Essa ideia está fundamentada em conceitos científicos e metafísicos que buscam explicar a natureza fundamental do universo. Neste vídeo vamos apresentar quatro perspectivas sobre essa ideia. A primeira é a perspectiva da física quântica. Na área da física quântica, é sugerido que a matéria e a energia podem se transformar uma na outra. E que partículas extremamente pequenas, como as que formam átomos, podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas. Isso implica que desde as coisas bem pequenas, como átomos, até coisas maiores que vemos no dia a dia, tem uma espécie de movimento como de onda. Imagine que a água em uma lagoa pode ter ondas que se propagam quando você joga uma pedra nela. Da mesma forma, até mesmo as partículas que constituem a matéria podem mostrar esse tipo de movimento. Isso nos ajuda a entender que tudo ao nosso redor, incluindo objetos maiores como uma mesa ou um carro, também tem algo semelhante a essas ondas muito pequenas. Essa ideia nos leva a pensar que tudo é um pouco como uma música tocando em diferentes frequências. Mas em uma escala tão pequena que não podemos ver diretamente. É uma maneira diferente de pensar sobre o mundo, e é por isso que a física quântica é tão fascinante, e um pouco complexa ao mesmo tempo. A segunda perspectiva é da teoria das cordas. A teoria das cordas é uma ideia que os cientistas estão explorando para tentar entender melhor como as coisas funcionam no universo. Imagine que todas as coisas são feitas de pedacinhos muito pequenos, como se fossem tijolinhos minúsculos. Na teoria das cordas, esses pedacinhos não são como pontos parados, mas como cordas que vibram, como se estivessem fazendo uma música. Aqui está um jeito de pensar sobre isso, e imagine que cada tipo de vibração da corda cria uma nota musical diferente. Então, se as cordas estão vibrando rápido, nós ouvimos uma nota aguda, e se elas vibram devagar, nós ouvimos uma nota mais grave. A parte legal é que os cientistas estão imaginando que todas as coisas do universo, desde as estrelas até nós mesmos, são como essas cordas que estão tocando uma música cósmica. Isso nos ajuda a pensar que, de alguma maneira, todas as coisas estão conectadas e fazem parte dessa orquestra universal. Claro, isso é uma ideia bem complicada e ainda tem muita pesquisa sendo feita, para entender direitinho como essas cordas funcionam, e se essa é mesmo a resposta para como o universo funciona. Mas é uma ideia bem interessante para imaginar como o mundo pode ser mais do que vemos com nossos olhos. Terceira perspectiva é no campo da filosofia holística e espiritualidade. Muitas tradições espirituais e filosofias holísticas também sustentam a ideia de que tudo é energia em vibração. Essas perspectivas veem o universo como interconectado e enfatizam a influência das energias sutis na saúde física, emocional e espiritual. Conceitos como chakras, aura e medicina energética estão relacionados a essa visão. Existe a ideia de que tudo é como uma grande música de energias. Imagina que o universo é como uma grande dança de energia, onde tudo está ligado de algum jeito. Muita gente acredita que todas as coisas, até mesmo os sentimentos e pensamentos, têm uma espécie de vibração que se espalha pelo universo, assim como as ondinhas na água. E isso vai além das ideias. Tem gente que acredita que o nosso corpo também é cheio dessas energias. Imagina que cada pessoa tem centros de energia no corpo, os famosos chakras, que seriam como os botões de ajuste de uma rádio. Esses botões podem estar mais fortes ou mais fracos, dependendo de como a gente cuida deles. Por exemplo, quando estamos muito felizes, esses centros ficam mais ligados, e quando estamos tristes, podem ficar mais fracos. Sabe quando você está com uma pessoa e sente que ela está triste, mesmo que ela não fale nada? Isso pode ser uma das energias que estão se comunicando, como uma espécie de sinal invisível. Pensando assim, muitas pessoas também acreditam que cuidar dessas energias é importante para a nossa saúde, tanto física quanto emocional. É como se a gente estivesse afinando um instrumento musical para que ele toque bem. Por isso, coisas como meditação, yoga e terapias alternativas são usadas para ajudar a manter essas energias afinadas e nos sentirmos melhor. Por último, a quarta perspectiva é da lei da atração. É uma ideia que diz que nossos pensamentos e sentimentos são como ímãs que atraem coisas parecidas na nossa vida. Pense assim, se você acorda de bom humor e pensando em coisas boas que podem acontecer, é mais provável que tenha um dia maravilhoso. Isso porque as tuas energias positivas estão atraindo situações positivas. Imagine que você está pensando muito sobre viajar e conhecer lugares novos. Essa vontade toda te deixa animado, e essa animação é como um convite para que coisas relacionadas a viagens venham até você. Pode ser que alguém te convide para uma viagem, ou que encontre uma promoção de passagens bem na hora. Mas claro, não é só pensar em algo que faz as coisas acontecerem. Imagine que está sempre preocupado, e pensando que tudo vai dar errado. Essa energia negativa também vai atrair situações mais complicadas. Por exemplo, se está com medo de não passar numa prova, isso pode fazer com que se concentre menos, e de fato, não passe. A ideia da lei da atração é mais ou menos assim, o que você emana, o que está dentro de você, volta para você. Como quando joga uma bolinha contra a parede, ela volta na sua direção. Claro que a vida não é tão simples como isso, mas a ideia é que, se tentar manter pensamentos positivos e boas emoções, a tua vida pode ficar mais cheia de coisas boas também. Em resumo, a ideia de que tudo é energia e vibração é uma perspectiva intrigante que une conceitos científicos e espirituais. No entanto, é importante notar que essas ideias podem ser interpretadas de diferentes maneiras, e que a relação entre a ciência e a espiritualidade continua sendo um tópico complexo e em evolução, já que ainda não se complementam de fato no meio científico-acadêmico, apesar de termos o consenso entre elas, quando o assunto é tudo a energia em movimento. Se gostou do tema, curta e se inscreva. Ative o sino de notificações opção todas para não perder nenhuma estreia aqui do canal. Comente de onde está nos assistindo, e compartilhe com aquela pessoa que também gosta desses assuntos. Até a próxima!